Ok, eu tinha conseguido bugar o jogo, né Pedro? Peraí Mas você vai mandar pro seu pai? Não Ô Pedro, peraí Pedro, você tinha morrido? Segura assim e fica Fica segurando o celular Segura Vai assim Vai assim Vai assim Fica com o celular assim Peraí Pouco mais pra cima Fica na TV Isso Só que eu tiro o dedo Assim, pronto Não mexe Graças a Deus Mas até que é difícil, né Pedro? Uhum Não vai tomar também Mas eu pensei que eles conheciam o meu maringadinho Olha 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 O que tipo? O Nilson Sandro queria colocar cachaça dentro Olha o que o cachaça que deu pra ele, né Pedro? Mil! Nesse mapa aqui Não é tão fácil assim, tá? Não tá vendo que a tocha aqui Peraí não E aí I Obrigado.